Vou levar vocês para chifar comigo Diante aqui de um buraco Vamos nessa pra água que sem cortes vai ser pranchinha nova Estou aqui com equipamento novo, nem está furado Então é uma parada para a galera não fazer Chifar sem lixo E olha que coisa linda Vamos nessa pra água Estou aqui Estou aqui? Estou aqui Estou aqui Opa! Deixa eu limpar vocês E aí galera e malta? Vídeo sem cortes Pra vocês verem aqui um dia Mais um quebra-coco Que onda bela Irada a panexinha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar um dia Pro quebra-coco E aí 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 Mais chatos, então Aí fica a dica, viu? Fá sempre com o lixo Se eu deixo lá Uhul Ó, direitinho, talvez Tá, vamos pra quebra-cocô aqui Comecei, então A limpadinha Uma dica pra quem Quer supar ondas quebra-cocô É A remada é super importante, galera Então, já falei Aqui no canal, tô repetindo, mas pra quem é novo Desse inscreve Vou ficar soltente Mas pra quem tá assistindo Esse vídeo aqui pela primeira vez Ou não escutou isso em outro vídeo Muito importante a remada Não saber remar com os braços Remar com a perna Esse tipo de onda A remada é crucial Ó, vamos ver isso aqui Então a remada é crucial E saber remar bem com o vai de pato É uma dessas coisas que você tem que aprender Logo no começo pra se divertir Begada? Vamos ver Ó É uma das coisas que você tem que aprender É uma das coisas que você tem que aprender Na verdade, eu falei que ia supar o quebra-cocô Achei vários hoje em dia É, parece que é um quebra-cocô bom Opa Vamos ver Ó Quebra-cocô mal Eu não consegui botar pra dentro do tubinho Que era o que eu queria Pra fechar lá dentro E ficar só Ia fechar sem Ficar muito cavado Então eu disse Ah, não Essa não E essa prancha aqui É Tô fazendo os ajustes finais Pra lançar a nova prancha com a Pride Essa prancha lá A Pride ainda não tem pra vender Mas tô só fazendo os ajustes finais Pra botar aí Uma Uma turma aí pra vender E Acho que no final do ano vai estar disponível já Então Pra isso aí tá agrada Que é essa aí Tem uma que é toda preta Com o fundo rosa Então tá Tá linda E é um Vai ter um modelo novo Então Fui super contentei com o projeto E tá aí A Minha Pantinha foguete E vem com onda bela aqui Essa daqui Que são as corteninhas As que vem pra Pra venda não vem Aí eu sei que já veio com O fundo da bela aqui Travado da fábrica Então é uma Foguetezinho Porque tô contentei com o meu foguete Mesmo Pega outra hora A linha Direitinho Não Hora do descanso do mar Ó É uma crescente tail Também Acho muito Essa é o tail Que eu mais curto E Irado que Eu tenho Por exemplo A mão pequena Então Ela tem Os contornos aqui Eu não sei se tá dando pra ver Mas ela tem tipo Os contornos aqui Pra agarrar a prancha É melhor Além Além Do onda bela wax Que tá disponível no site Viu E também na Miramar e na bodyboard center Em Portugal E na bodyboard center Na França também Se alguém quiser Aí adquirir O melhor wax Do mundo Pra boyboard É Tem aqui o wax Nuna Bella Tamo junto Ó Marola Quero deixar aqui Tem um corrente aqui No meio Tá me puxando pra dentro Descer mais um pouco Porque eu consigo pegar Uma daqui Ó O outro cara ali Foi puxado lá pra dentro Pela corrente E Quer deixar aqui Uma dica aí Pra quem tem medo De cair na corrente E ser Arrastado É A corrente é tipo Um cogumelo Puxa E depois ela se desperta Lá dentro Então Logicamente Nessa praia Tem pedras aqui do lado Pra quem tá começando Não é legal Praias aqui Se for pra Começar com praias Assim Pode ficar no inside Mas Tem pedras nos dois lados Então pra gente Não é nada legal Puxa Pera aí Tá Então É Tem um cogumelo Dá também Então Quando você for Arrastado lá pra dentro Se não for uma praia assim É Melhor Solucionar É descansar Tentar Ter calma E sair pelo lado É Porque sempre tem Sempre do lado da corrente Tem uma calmaria É O porro Então Fica aí a A dica Pra quem cair Na corrente Ou ter medo De cair na corrente E lembrar galera Se você tiver oportunidade De fazer aulas Quando estiver começando É a melhor coisa Do mundo Então Aí Pra Quem quer começar Ou quem tá já começando E pronto Não tá conseguindo desenvolver muito Ter aula É Vai dar um salto gigante Aí No Seu desempenho Então Outra dica aí Legal Viu Sai Tchau Tchau Manobra que eu mais gosto de ver aqui na Fagopro, que acho que pra mim fica mais legal É o 360, eu dei agora um rolo, não sei se vocês se ligaram, mas eu dei um é o rolo, mas a manobra que eu acho que fica mais legal aqui é o 360 Então, se você achar que é o rolo ou a outra manobra, deixa aqui embaixo, com a manobra que você acha mais legal de ver quando tá na câmera de ação No caso, aqui é a câmera na minha boca, né? Acho que é o 360 fica feio de ver se o rolo Eu acho que você tá um velho Uau, esse foi bom, hein? Opa, é isso! Opa, é isso! Deixa eu ver se eles tão limpinhos Já tá Ó, vai descolando de mão Pelo menos eu achei Consegui achar um lipidinho assim pra dar um 360 na junção Acho que até que descolou um pouquinho Mas acho que não foi vestido a rédio Só um 360 na junção descolando Eu acho que ficou legal Mas pra andar na Gopro É muito a minha visão, né? Sabe que é legal? Aqui nessa câmera de ação É... Acho que ficou legal, hein? Não sei se vocês curtiram Opa, direitinho Eita Eita Ai, cai com o lipidinho Ai, meu porra não vai soltar precheio de nenhum O Axe é muito bom, Dota Bama Não larga a mão de jeito nenhum Então, embora tenha caído, né? Eu tô sem lixo Ainda... Segurei a prática Caiu limpo e caiu em cima de mim Caiu com força Mas deu pra agarrar Olha só Fui Em Em O que é isso? 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 Veio uma marolinha ali Veio ainda pra dar um bate de vestido na junção 3,60 3,60 investido E... Tá divertido até Aqui tem umas pedras Por isso também quando eu tava entrando A corrente tava me jogando pra pedra E eu tava... Pedra aqui no meio Quase no outside No outside é o fundão, né? Aqui onde eu tô agora Então... Agora a corrente tava me arrastando ali Tava um pouco com medo Pega mais uma divertida Tá pra vocês A prantinha tá top Tá... Tá andando pra caramba Ela tá bem rígida Tá me dando velocidade E nas manobras As coisas mais importantes é a velocidade Tô super contente Tô super contente Irada Vai ver agora com essa logo aqui da... Da praia, que eu acho bonitona Que é tipo... Queimado, né? Na pele da prancha Tô contente com ela É... Não tem muito ajuste pra fazer Pra fazer não Mas... Logicamente eu vou ficar Provar ela Algumas sessões mais Em mares diferentes Mas... É... As duas vezes que eu caí A prantinha tá top O mesmo medo Uh... Menino tá ali por cima pra caramba também Olha o fundo Pé de areia aqui Nessa parte que eu tô Ok Ai... Vai... 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 Ouah... Ah... Ouah.. Ai... Vai... Vai... Deixa eu limpar vocês Oh 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 Don't Oh 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 Eu não solto pra jeito nenhum Ele tá com um Excel aqui ó É irado pra Primeiro não fazer a prancha Que tá sem bicho Mas pra voltar as manobras Muitas vezes a mão solta Pra furar também Passa um pouco aqui Tá Top viu Entre ele e no quebra coco Não largue a prancha De jeito nenhum Esse direito Nossa Isso E Que Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar lá fora assim com a cabeça para baixo senão o sinusite vai bater Entrou água, meu rodé não precisa pra ver aí, quando eu furei eu furo com o olho aberto E eu vi assim a roda vindo Na cortina tem, tá divertido né? Tem uma fechadeira assim, mas tem uma outra né? Tá divertido Irado É nada especial, mas dá pra brincar, que é o legal Vamos lá Ó Ah, ah Uhul Uhul Fala gente Acho que é uma boa Que eles estão tudo prontos Nesse aula comigo Fala Fala Uhul Fala Uhul Fala 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 Olha Olha 28 minutos Mais ou menos Eu marquei um pouco Depois que começou Fala 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 A direita é meio estranha porque ela corre um pouco pro outro lado Essa é da fechadeira A direita é quando vai, tem meio uma puxadinha pra esquerda, então é difícil de pegar a velocidade contra a velocidade da onda Olha aqui meu bebê, meu bebê E essa é a cor, eu nunca supei com rosa Primeira vez que eu sou rosa, eu tô amarradão Eita! 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 Deixa eu limpar você e saquei a boi hein, prepara Gente, eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tamo junto Eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje